Veja agora a história da Invel A Invel, indústria de veículos e equipamentos especiais limitada, foi criada em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em 1978, como subsidiária da Marco Polo. Com o objetivo de fabricar micro-ônibus, veículos comerciais leves e motorhomes com mecânica Volkswagen 1600. No ano seguinte, ao absorver o patrimônio da Nimbus, teve a razão social alterada para a Invel SA, ônibus e veículos especiais, passando também a produzir carrocerias para ônibus urbanos. Mais tarde, em 1983, com o encerramento da fábrica Elisiário, de Porto Alegre, igualmente pertencente a Marco Polo, tornou-se responsável pela fabricação daqueles ônibus até 1987, quando a marca foi extinta. Embora tenha sido utilizada como peão pela Marco Polo, em sua extremamente bem-sucedida política de expansão, nos primeiros anos a Invel foi fundamentalmente um fabricante de utilitários leves. Seus primeiros modelos foram lançados ainda em 1978, ano em que foram vendidos 169 unidades. Construídos sobre a plataforma alongada da Variante 2, constituíam uma família de veículos de passageiros, batizada micro-bus e de carga ao micro-van. Em diversas versões, mini-ônibus urbano para 11 passageiros, turismo para 10 passageiros, escolar para 18 crianças, com portas dos dois lados, furgão com capacidade volumétrica de 9 metros cúbicos e grandes portas duplas na lateral direita e na traseira, ponto de comércio ambulante, ambulância e motorhome para 4 pessoas. Com 5,7 metros de comprimento e peso bruto de 2,2 toneladas, 1,3 toneladas de capacidade, teve boa acolhida, estando até hoje presente em campings e principalmente em ruas e praças como lanchonetes móveis. O carro também suscitou o interesse de grandes frutistas, porém, o motor e suspensão foram julgados excessivamente frágeis para o uso diário e tarefas mais pesadas. Como solução, em 1981, o tradicional motor VW Boxer foi substituído pela moderna unidade de 4 cilindros em linha refrigerada água do Passat. Com o respectivo radiador, a suspensão traseira foi reforçada, sendo adotado o rodado duplo em algumas versões. Aproveitando a oportunidade aberta pela instalação do radiador, a Envel trocou a grade dianteira por outra mais ampla, na cor preta, moldada em plástico reforçado com fibra de vidro. Em paralelo, projetou nova família de veículos comerciais, agora utilizando como base o chassi das picapes Chevrolet, a gasolina, álcool ou diesel Perkins. Os dois primeiros modelos da nova linha, muito parecidos com os da concorrente Ford Line, aliás, foram apresentados em novembro de 1981, no Salão do Automóvel daquele ano. A van Chevro Bus para até 17 passageiros e o furgão Chevro Van, com capacidade de 1,5 tonelada e meia e 12,5 metros cúbicos. Meses depois, foi lançada mais uma versão, um caminhão leve com cabine dupla para 8 passageiros. Todos eles receberam um rodado duplo traseiro e, assim como seus irmãos menores, tinham estrutura metálica, revestimento externo e chapa de alumínio e demais partes da carroceria moldadas em fibra de vidro. O mesmo conceito, aliás, utilizado na construção de carrocerias de ônibus. Naqueles anos, a Invel participou ainda do consórcio responsável pelo desenvolvimento do veículo elétrico, o Eletron, responsabilizando-se pelo fornecimento da carroceria. O contínuo processo de adaptação da estrutura empresarial da Marco Polo ao seu acelerado crescimento acabou por levar à extinção da Invel em meados da década de 80, sendo suas atividades absorvidas pelas demais empresas do grupo. Depois de levemente alterados, faróis retangulares, lanternas traseiras verticais e logotipo da Marco Polo, a produção dos furgões e veículos de carga foi abandonada. Em coerência com seu principal foco de atuação, a empresa persistiu, contudo, na fabricação de veículos leves para o transporte de passageiros, inicialmente lançado o Fratelo, de vida curta terminando por chegar ao Volari, no final do século, com o qual finalmente logrou conquistar importante espaço no disputado mercado nacional de vans e mini-ônibus.